Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Vocês gostam, né? Ah, vocês clicaram nesse vídeo e vocês gostam. Não, eu não sou fofoqueira, não. Quero ver só uma empresa aí. Não, eu... Ah, tá bom, tá bom, é claro. Você é fofoqueira. Eu sou fofoqueira mesmo. Sou fofoqueira, sou informada. Sim, então hoje eu vou te trazer mais uma grande gama de materiais pra você contar na sua fofoca diária sobre algumas empresas. Na verdade, não é nenhuma fofoca, né? Tem muita coisa aí que é pública, mas nós vamos mostrar aqui algumas vezes em que as empresas tiveram problemas com a justiça do Brasil. É hoje no Nerd Show. Temos que começar com um caso mais recente e o que deu muita inspiração pra gente criar esse vídeo aqui. E todo brasileiro está sofrendo com essa ameaça que está acontecendo aí, que é a Netflix começar a cobrar os usuários a mais aí. Acabou a mamada. A gente tenta defender, mas chegou uma hora que não dá, né? Pois é, não tem muita condição assim, porque é uma situação um pouco delicada, porque... Bom, vamos explicar a história, Bavarelando, pra todo mundo se contextualizar. É o seguinte, a Netflix, ela diz que tem muitos problemas aí com contas compartilhadas, não é só no Brasil não, é pelo mundo. Mas aqui no Brasil deu um cabró-bró danado. Porque é o seguinte, são mais de 100 milhões de contas que estão sendo compartilhadas. É muita coisa. Então a Netflix resolveu que ela quer pegar uma graninha desse pessoal que está dividindo a senha. Mas assim, o modus operandi brasileiro é o melhor. Porque, por exemplo, você assina uns dois, eu assino uns dois, aquela pessoa que eu não conheço assina uns dois, e a gente pega a conta de cada um, né? Basicamente isso. Eu tenho, por exemplo, uma conta da Eslovênia, que eu nem sei... Mentira, não tenho. Mas tem de pessoas que realmente é um terceiro grau de parantesco que tem assim. Pra gente isso meio que está tudo certo, porque todo mundo assina, pelo menos está pagando. Não é pirataria. É pirataria. Não é considerado pirataria sendo que a gente está pagando. Renato, custa 55 reais por mês. É bastante coisa, né? É mais do que um plano de TV a cabo, muitas vezes. Pois é. Só que aí, o que está acontecendo? A Netflix está começando a cobrar 12,90 por acesso de conta fora do seu IP principal. O que significa isso? É porque o IP é como se fosse o CPF da sua rede. Vamos supor assim. Então, vamos supor... Ué, como que você está usando lá na Bahia, se você estava morando aqui em Belo Horizonte? Tô viajando, neném. Pois é. Esse que é o grande problema. Tem muita gente que viaja. Como é que ele vai falar que aquele é o endereço IP? A gente, por exemplo, recebeu um aviso na televisão lá em São Paulo, que a gente estava no Airbnb, perguntando se esse era o nosso endereço principal. Sendo que a gente não estava lá. Como é? Como é? Como que vai? Né? É um grande problema. E os consumidores viram um problema nisso e entraram em massa no Procon. Tanto no Procon de São Paulo, quanto o do Paraná. O do Paraná já deu uma... Segura que é o... Tom, tom. Sabe? Aquela rasteira, aquela banda, Bavarilão. Falando que o slogan do negócio não é assiste onde quiser. E aí? Onde que é? Eu quero assistir aonde? Na minha casa? Na casa do outro? Assiste onde quiser. Como que você vai atrelar um IP a um negócio lá pra assistir? Hum? Aí entraram na justiça contra o Netflix. Aí a Netflix não teve nem só problema com a justiça. Ela teve problema também com o Amazon Prime Video. Porque é o seguinte, em 2007 a Netflix tweetou falando assim, amor é compartilhar a senha. Aí a Prime Video foi lá, compartilhou e colocou assim, um negócio. Quem está assistindo? Todo mundo que tiver a nossa senha. Até o momento, né? Eles também concordam com você compartilhar a senha. Mas é isso. É uma polêmica muito grande e que ainda vai dar um pano pra manga. Vamos descobrir cenas dos próximos episódios. Se você estiver vendo isso no futuro e já tiver resolvido, por favor, coloque aqui o parecer pra falar. Vim do futuro e aconteceu tal coisa. Você ajudar nós. Agora tem uma outra aqui também que, hum, isso aqui é uma coisa, uma polêmica muito grave. Que é a polêmica com a Apple e com a Samsung de vender o aparelho celular sem o carregador. Que droga! Não. Não é que nós estamos vendendo sem o carregador, vocês não entenderam. É porque a gente está salvando o planeta, porque a gente está gerando menos carregadores, menos lixo, porque todo mundo já tem um carregador em casa. O que eles não contam é que o seu carregador pra funcionar o negócio do tubo, não sei o que, tem que ser de 25 amperes. E tem gente que nem sabe o que é isso, né? Aí eles falaram assim, não, a gente não vai dar o carregador. E está muito bem explícito que a gente não vai dar o carregador. Gente, é um movimento global. Eles estão fazendo tudo isso. Eles estão querendo cobrar qualquer coisa. Qualquer coisinha adicional é cobrada. Então, por exemplo, o cara lá da companhia, ouviu uma entrevista de avião, chama Ryanair, ele está querendo tirar os dois banheiros de trás pra colocar espaço em pé no avião. Que nem ônibus. What? Então eles estão querendo fazer isso, sabe? Tirar o carregador, porque a embalagem fica menor, o custo de enviar fica menor. Diz que fica ao tamanho da caixa da Apple, ficou exatamente a metade. Então, o carregamento que ia levar um, agora leva dois. Então, tipo, estava levando o dobro. O Procon entendeu que isso é uma venda casada. Muitas pessoas entraram na justiça pra fazer isso aí, né? Em 2022, 900 Procons no Brasil acionaram a Apple e a Samsung. O que aconteceu no final das contas? O que deu, né? A Apple mantém a posição deles de não vender o negócio com o carregador. E a Samsung tem um lugar lá que você pode requerer o seu carregador desde que você tenha comprado certos modelos lá, que tá no site lá, e com até 30 dias da nota fiscal. Então, assim, pelo menos a Samsung se deu uma mexida aí, a Apple não deu uma mexida e continua sem o carregador. Eu acho um absurdo vir sem o carregador, porque... É muito caro. Muitas pessoas não vão nem saber comprar esse carregador certo, porque não tem que ser exatamente o da Apple, sendo que ele é uma fortuna. E não é o melhor. E não é o melhor. A gente tem outras opções que são melhores, né? Porque tem umas diferenças lá. Só que o pessoal não vai comprar o certo e vai detonar o celular. Depois vai ficar, ó... E aí a culpa vai ser de quem? Ela não vai fazer nada, a Apple, né? Pra se reparar, então. E eu não sei, eu, claro, não vou me meter na colher aí, mas a minha opinião é que eu acho isso um absurdo. E quero saber a sua opinião também. Não, mas eu tô com preguiça de mexer com empresa agora. Por quê? Ah, porque tem umas empresas aqui que dão muito problema, né? Nossa, mas tem outra que não dá nenhum problema. Ah, é. Tem uma que não dá problema e, na verdade, te dá só benefícios, que é a... A... Tirei uns minutinhos aqui pra te apresentar a palavra da Alura. Você já conhece? A Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. E lá, é um universo sensacional em que tem vários cursos sobre tecnologia, né? Tem curso de programação, edição de vídeo, edição de áudio. Tem uma gama completa de cursos que você tá vendo aí na tela agora, que você pode até escolher. Eu ficaria horas aqui falando o tanto de curso que tem. E tudo isso é muito legal porque é organizado em trilhas. Então, por exemplo, vamos supor que você tá querendo desenvolver uma nova habilidade de programação, né? Sei lá. Tem muito aplicativo sendo desenvolvido? Eu acho que isso aqui poderia me ajudar profissionalmente, melhorar nisso. Tá lá uma trilha completinha pra você seguir tim-tim pro tim-tim com os melhores especialistas do mercado. É aquele negócio, né? Você tá querendo ganhar mais dinheiro, mas você tem que fazer por onde também. Você tem que estudar. Tem um tanto de vaga aí que não é preenchida porque o pessoal não se especializa. E não pode ser você, pãozinho de queijo, né? E o melhor é que você assinando a Alura, fazendo a matrícula, você tem acesso a todos esses cursos. Todos, todos. E, ó, tem uma condição especial, mas, ó, investe no seu futuro. Porque quem for pãozinho de queijo, tem um desconto de 10% na matrícula, pra você matricular e ter acesso a esse universo inteiro dentro da Alura. Então, faz o seguinte, ó, você tá assistindo pela televisão? Pega o seu celular, liga a câmera, aponta pra esse QR Code aqui, ou clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Porque só aqui você vai ter acesso ao meu desconto de 10% na matrícula, hein? E, dado o recado que é pro seu futuro, agora vamos continuar o nosso vídeo. Agora vamos falar sobre uma... uma profissão... Vamos dizer que poderia ser a mais antiga do mundo. Não é isso que você está pensando. Ridículo! Ó, claro que não. Esse vídeo aqui é um vídeo de família. É claro! Mas é o seguinte, você sabe a Souza Cruz? De cigarro? De cigarro, exatamente. Primeiro que eles não chamam mais Souza Cruz. Eles chamam agora Bate Brasil. Então, em 2014, eles sofreram uma sanção, sei o que a gente pode dizer ali, do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles tinham que arcar com os custos de uma profissão que tem lá dentro, que é de provador de cigarro. Eu não acredito no que eu ouvi. Você sabia que essa profissão existe? A pessoa fica lá provando cigarro, a ribiria, e depois tem alguns problemas de saúde. Eles foram meio que obrigados a pagar esses custos com o tratamento de saúde desses testadores. Desde 2002, que tem um órgão lá, que é o Inca, que está tentando acabar com essa profissão no mercado. Mas só que em 2022, até recentemente, né? Permitiram que eles continuassem tendo esse tipo de profissão de testador de cigarro. Primeiro, não é ilegal, cada um faz o que quer da vida, mas eu acho um pouco estranho. Você não acha, não, Bárbara? Eu sou totalmente contra. Testador de cigarro. Pelo menos, não é em teste animal. Porque o animal também não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem escolha, né? Mas o cara também escolher testar cigarro, gente, é um... Eu acho que, assim, tinha que ter, já que, né, a gente não vai conseguir acabar com a produção de cigarro, tinha que ter uma máquina que avaliasse a pureza, mas independesse de um ser humano testar. Mas o engraçado é que testar para fazer mal, se é para fazer mal o trem mesmo, não precisa nem testar, né, não? Mas eu acho que o cigarro, ele só pode fazer mal para X coisa, sabe? Ah, entendi. Tem uma taxa de fazer mal. É. Vai entender. Que papo de doido, né? Uai, eu estou te procurando aqui, na verdade, eu estou procurando o like que você falou aqui, deixar no vídeo, né? Mas não estou vendo lugar nenhum. Sabe por quê? Porque quando você dá o like, o YouTube fala assim, Nossa, mas que canal bonito, cheio de pão de queijo, né? E aí ele espalha para mais gente. Então, deixa o like aqui, porque eu vou continuar procurando, tá? Clica aí, ó. Agora, vamos, vamos... Isso aqui parece até piada, mas aconteceu. Lá em São Luís do Maranhão, que nem diz o Galvão, né, em 2012, a empresa TIM foi processada. Sabe por que foi processada? Não. Porque o sinal estava ruim demais e chegaram a penhorar os bens da TIM de 25 milhões de reais, porque o pessoal estava com um sinal ruim. Isso aqui eu nunca pensei que eu ia estar vivo para ver um negócio desse acontecer. O que aconteceu? Os clientes estavam falando que era ruim, o sinal estava horrível, né? No dia 8 de março de 2012, 230 mil pessoas tiveram um desligamento no meio da ligação. Meio que ele acabou, tipo, puff, ficou. Então, dados que foram calculados. 129 mil reais em prejuízo para essas pessoas. Diz que essas pessoas perderam 24 mil 115 horas e que fizeram isso aí, ia piorar os negócios. Só que a TIM não concordou. Aí, ó, esse aqui é o negócio que eu achei engraçado. A TIM mesmo, ela falou assim, eu não concordo, porque a gente abriu um processo contra a gente mesmo para investigar isso, e a gente viu que a gente não é culpado. Como que a própria operadora abre um negócio de investigar a investição? E aí, o que aconteceu? Caiu o celular? Não, comigo não aconteceu nada. Ah, sim, Chavinho, me veio um churro. Claro, não aconteceu nada aqui, não precisa ser processado. Tá vendo? Aconteceu nada aqui. Como é que funciona? Bom, isso aqui é umas coisas que a gente só vê no Brasil, né? Ai, gente, isso aqui também é muito bom. Nossa senhora, é o seguinte, ó. Sabe o Bradesco? Banco? Pois é, eu morro de meia-dia. Você já se assustou como, por exemplo, aparece aquelas empresas para levar dinheiro, transportar dinheiro de um lugar para o outro? Porque você está ali no supermercado, por exemplo, né, tem um caixa 24 horas, aí chega um carro forte, desce uns caras, né, cheio de arma, não sei o quê, todo paramentado, e eu fico te olhando assim, ó, e eu estou só comprando pão, né? Mas os caras estão lá, assim, com a cara fechada, eu fico assim, eu começo a pensar em me entregar, eu falo, não, eu não quero levar nenhum dinheiro, senhor, por favor, porque, né, eu fico até inibido, assim. No Bradesco, lá em algumas agências pelo Brasil, eles foram multados em 200 milhões de reais pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque eles estavam fazendo os profissionais que não eram contratados para isso, tipo, gerente, caixa, não sei o quê, levar dinheiro para transportar dinheiro para outros lugares. E, além disso, teve 600 mil reais de danos morais coletivos e 10 mil reais por dia por funcionário que ele estava exercendo a função para quê? para qual ele não foi contratado. Tá vendo, gente? A saída mesmo é fazer curso na Alura, porque não tem condição. Tipo assim, teve um caso lá em Sergipe, que teve um cara que levou num táxi um dinheirão, uma grana alta, não falaram quanto. Mas teve um gerente também que na moto dele levou 25 mil. Tipo, vou levar na minha motinha 25 mil, pedir para eu levar, vou levar. E lá no Paraná, o cara foi parado com 60 mil reais do banco. Você levaria, Babarela? Claro que não. Não, mas eu acho que o pessoal também não deve dar escolha para o pessoal, né? Porque para eles fazerem isso, você tem que estar muito pressionado mesmo. Como que você andaria na rua carregando um dinheiro desse, Renan? Não está acontecendo nada, não tenho nem um real. E com um bolso gigante, um bolso de cada lado gigantesco. Aí, tipo assim, para final de conversa, o dinheiro dessa multa que eles fizeram foi, na verdade, foi para o fundo de amparo ao trabalhador, que é aquele fundo que serve para seguro desemprego e tal, porque também não dava para, tipo, para quem que distribuía esse dinheiro da multa de 200 milhões, né? Foi para o fundo do trabalhador. Se eles gostaram ou não disso, eu não sei, né? Mas eu achei uma história muito absurda. Isso aí você vai me desculpar, mas é muito maluco, não é não, Babarela? Isso aqui é meio difícil. Bom, mas com certeza tem várias outras empresas para a gente dar uma olhadinha, aqui, né? Pode ser que elas fiquem bravas, mas a gente se diverte bastante. E se você quiser ver mais um episódio, você lasca o like aqui, ó, para eu saber que você gostou desse vídeo, porque assim eu vou fazer mais partes. Combinado? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, você pode ver outra gama de vídeos que estão aqui no Nerd Show. Tem mais dois vídeos aparecendo aqui do lado. Você pode ver eles ficarem felizes da vida aí com a sua família. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!